Olá meus amigos, sou Anderson Silva, criador do canal Clube do Ônibus Antigo e sejam todos bem-vindos. Agora é a vez de mostrar algumas fotos da extinta Dindinho Transportes da cidade de Trabandaí, no Rio Grande do Sul. Aproveitar e mandar um grande abraço a todos os amigos e motoristas que moram no estado do Rio Grande do Sul. Ao final do vídeo, se gostaram, deixe seu like, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam matar a saudade dessa antiga empresa de Trabandaí, Rio Grande do Sul. E também deixe seu comentário, fique à vontade. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que estarei fazendo para vocês diariamente. E como sempre nos vídeos, sempre agradeço a todos vocês e diariamente acompanho meus vídeos no canal. Muito obrigado pela força de todos vocês. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.